Bom dia cidadão do nosso município e iremos mostrar para todos vocês o que está ocorrendo no nosso município hoje está acontecendo um campeonato aqui ao redor da prefeitura de Jaboatão e estamos aqui com o Carlos Romero conhecido como Loro que vai falar para todo cidadão do nosso município qual a importância desse evento Bom dia a todos esse é um grande evento talvez o primeiro na parte de futebol da nova gestão onde o nosso prefeito Anderson Ferreira está dando o maior apoio a todas as pessoas e principalmente os jovens na prática de futebol e esse evento é um evento chamado Craques de Bola um evento do Ministério do Esporte de Brasília que nós vamos realizar durante quatro sábados o primeiro sábado está sendo realizado hoje com a categoria sub-16 onde estão sendo contempladas 12 escolinhas de todas as nossas regionais nós tivemos uma procura muito grande selecionamos 12 escolinhas e é de suma importância para a gente tirar esse jovem da rua da vulnerabilidade para que eles pratiquem aqui as atividades físicas e nada melhor do que uma competição desse nível para que a gente afaste eles da rua e não estejam fazendo coisas que não prestam então essa competição vai ter premiação tem uniforme para os atletas tem lanche então espero que essa competição seja firmada no nosso calendário e que todos os anos nós consigamos sempre estar realizando ela os nossos próximos eventos vão ser da categoria sub-11 sub-13 e sub-18 um sábado de outubro e dois sábados de novembro um